É o DJ Pereira Que eu mandei pra vocês rodar No dia que nós se conheceu Nós brigamos, nós vamos transar Nós sabe que nós não vai casar Amizade é se completar Colore aquilo que escreveu Oi bandida, só me ligar Quando eu quiser foder Não é pecado ficar por prazer Transar vendo o mar Se satisfazer Deus a milenar Quero amar você Só me ligar Quando eu quiser foder Não é pecado Transar por prazer Transar vendo o mar Se satisfazer Deus a milenar Quero amar você Então faz Senta no banco de couro Linda dentro da BM Sobe no foguete novo Vamos pra chance Elisee Dá um giro pelo mundo Que hoje ninguém mais tá puro Só whisky do meu copo Mulher Eu trouxe pra você um buquê de 24k lotadão Que acende o clima de verão Não tem mais show vazio não Bateu máxima lotação Cantei pra você compreender Com o amor que eu sinto por você É raro sentir por alguém Não brinca comigo neném Acende essa bomba também Já deu minha cota aqui Resposta eu tenho toda hora Nós dois vai só se divertir Assim que vai sempre fluir Assim que aqui você merece viver Só pra ser feliz Tristeza é só se tá esquerdo Ô bandida Só me ligar Quando eu quiser foder Não é pecado Ficar por prazer Transar vendo o mar Se satisfazer Deus a milenar Quero amar você Tinha de uma abusada Chama minha atenção No meio da multidão Para jogando ela Animal postura Eu fiz PCU E nem deu atenção Não pode extrair minha mente No rolê tromba Amina 100% Não é sempre Que a pista tá magra Ninguém tá por esquecer O que é amar Mas vale lembrar Que fazer com amor é mais gostoso Falando que tu quer que eu boto Que eu vou apagar o seu fogo Quer me namorar Mas tem medo Sabe que eu sou menino novo Então quebra a cama E seja o que for pra ser Ser pra ser Ah, várias opções E a escolhida Foi você Foi você Tanto de proporcionar Isso pra você Era de Xené Mil mil e de Cartier Oi bandida Só me ligar Quando eu quiser foder Não é pecado Ficar por prazer Transar vendo o mar Se satisfazer Deus a milenar Quero amar você Só me ligar Quando eu quiser Foder Não é pecado Transar por prazer Transar vendo o mar Se satisfazer Deus a milenar Quero amar você Eu te deveria Aonde não Tual Fazer Deus a milenar E